Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang Então na última parte nós estávamos aqui atacando o Sétac Ainda aí sobrou uma cidade dele que os anões não terminaram de matar Talvez até Sabretoni conseguisse assim bater neles Mas é melhor não arriscar e mandar aqui o Morgos mesmo pra finalizar o trabalho Ele não estou com nenhuma unidade forte então sem problema de atacar aqui e matar todo mundo Vou só matar mesmo Vamos ocupar, vai Colar de penas, uma corrente com plumas de muitas bestas Seus feitiços permitem um usuário que ataca criaturas voadoras com uma fúria selvagem Tá, a Kemery foi destruída finalmente Depois eu vou ter que cair a cidade de Lips Anões Só pra recuperar meu exército mesmo A gente vai mandar o exército pra ajudar lá em cima contra a invasão lá em cima As zonas do caos Bom, o Belegar continua aqui atacando nossos queridíssimos inimigos do caos Vamos libertar a facção aqui de Rochland Eu não sei pra onde que o Archeon foi Porque eu só tô vendo cola aqui em baixo Mas o caos já perdeu várias cidades aí Bom, eu vou vir pra Offenburg aqui pra... Libertar a Rochland Bom, Grim, você vai vir para cá Bom, aqui tá tudo melhorado, né Não tem crescimento pra pegar nível 4 aqui, só no próximo turno Não vou gastar esse crescimento aqui Sem ser em cara com oito picos Essa galera aqui eu vou ter que esperar ver se eles vão atacar aqui a cidade em cerco Pra eu machucar o máximo possível exército deles Porque lutar contra três exércitos em campo aberto é impossível, né Esse carinha aqui, eu tô pensando em subir ele aqui Pra atacar quando esse exército atacar o Covil Porque eu acho que eles vão querer atacar Então, vamos subir pra cá Talvez esse carinha aqui Vem pra cá pra você colonizar o Forte do Bronze pra mim Se der, obviamente O Zamiro aqui vai lá pegar a Bechaf Pra gente pegar pra nossa carinha, né Tem uma presença militar de 20 aqui Eu não sei quem pode estar aqui Mas eu vou descobrir Olha o ar aqui, ó Mas ele não tá tão forte Tem alguns escolhidos aqui, dois na real Mas não tá tão forte não Falta mexer alguém Acho que não, né Posso deixar uma Zena outro exército aqui também Aqui no Penhasco Nigga no caso Vou pegar aqui mais um só pra ajudar a gente aí Recrutei uns Barba Longa Recrutei uns Patrulhos de Bugman Recrutei uns Matadores Gigantes Que é pra arregaçar essa galera aí Ordem dos Gordiões Aparentemente são Barba Longa também Ordem da Parede de Pedra Então, peraí, tira um desse Posso recrutar isso aqui? Não Só pelo Global Então, peraí, tira esses Matadores aqui Só pra ficar mais diferenciado do exército Pegar as unidades novas aí pra testar, né Agora as coisas vão melhorar aqui Um horário aqui em Gorgazan Coloca esse aqui dos Matadores Quembre Pode gastar o dinheiro aí no negócio Tá, só vamos passar o turno então Deve ser um dos Matadores Não, não, não Obrigado Tyrion Você tá muito longe pra me ajudar em alguma coisa Você só me ajuda fazendo a cura comercial mesmo Líbaras, pacto de inagressão? Não Vou acelerar aqui Acho que o Império vai perder Altdorf Podia ser uma das erras do Boris Lá pra atacar Altdorf O Ulfric foi ali ajudando o Cerco Agora vai ver que o Cal vai derrubar Finalmente um pacto de inagressão com os olhos da floresta Vamos ver por quanto tempo dura isso Altdorf foi devastada Altdorf foi devastada Mais um pacto de negressão Outdorf foi devastada Os servos dos poderes destruidores devastaram Outdorf A capital do Império foi deixada queimando depois de uma luta devastadora Colunas de refugiados se espalham por milhas de Outdorf para as províncias do sul do Império Caos e facções de uma esfera foram recompensadas com poderes maiores de arma por seus deuses cruéis Caio para desacelerar mas acho que o jogo me ignorou Amorgos Põe aqui o ponto para armadura não compensa porque você nunca vai pegar um nível bom de armadura com matador Então coloca defesa corpo a corpo Vamos sair dessa cidade aqui E entregar o olho da pantera para os anões Pronto Ficou com duas cidades da província aí Um dos exércitos parou aqui, só estão saqueando Coloca aqui uns patrulheiros para fechar esse exército Coloca aqui uns patrulheiros para fechar esse exército Taca aí o belegar Libera a Ostland Vamos aí ressuscitando o Império aos poucos Vem para cá para no próximo turno a gente atacar o Archeon Fazer desistir dessa bagaça Vem para cá Grimm vem para cá Três exércitos se aproximando Aparentemente eles se separaram ali os exércitos que estavam fazendo servo Então deu mais chance para a gente Vamos pegar mais dois desse Mais dois desse Todo mundo resolveu abrir um jogo agora aqui na minha Steam aparentemente Vou pegar uma catapulta aqui Meia meia aí, tem quantos turnos? Até dois, tá? Eu acho que eles vão atacar ainda Para a sabedoria do Valeia Vou pegar algumas coisinhas aqui Guarnição aqui Caso alguém não tenha vindo no Discord ainda eu consegui finalmente platinar o jogo Fiz todas as conquistas aqui na Steam Fiz todas as conquistas aqui na Steam A mais chata com certeza foi a dos exilados de Nehek De longe A conquista mais chata de todas É, se eu passar em marcha com esse carinha aqui agora O Archeon vai querer me atacar Então vamos lá subterrando até aqui Eu preciso chegar até o Ford do Bronze ali em cima Fazer um bolso de cara para ver se eu pego o Archeon de surpresa Os Archeons vão me atacar em cima Tick-Tack essas tropas, né? Isso aí tudo bem Depois de negociar um Hounds aí Ou um Tick-Tack mesmo O que você vai fazer com um exército de três ajudados do lado de outdoor, meu querido? Mas não Suicidou três exércitos para nada Chegando o carro eu desacelero, vou ver o que eles vão fazer Relaxa que a virada está começando, Cal France, vai dar tudo certo O ódio do Archeon aparentemente está mais frenético em cima dos Skavers O ódio do Archeon aparentemente está mais frenético em cima dos Skavers Cabei me atacar no subterrâneo Bom, você tem bastante canhão E eu não tenho nada de canhão Então eu vou tentar recuar Pegar esses três canhão numa batalha subterrânea vai ser mortal para mim Mais um Pacto de Inagressão dos Elfos Mais um Pacto de Inagressão dos Elfos Mais um Elfos Pacto de Inagressão dos Elfos Mais um Pacto de Inagressão dos Elfos Agora esse aí quebra Pactos do nada também Conto do Elfos Conto do Elfos Vamos pegar esse exército aí Para que as nossas próximas batalhas sejam mais fáceis Então vamos lá Serão dois exércitos de anões do caos Ok, eles colocaram algumas torres aqui Vamos só separar a galera aqui Eles tem alguns canhões aqui Um canhão de magma E um lançador de foguetes Vou tentar derrubar eles com meus rancores O canhão, no entanto, eu acho que ele não vai ter alcance Se bem que se eu colocar ele aqui Ele vai ter sim É o canhão mais fácil dele acertar Por cima do muro Então acho que vou deixar ele aqui no portão Para quando eles chegarem com o ariate Acho que eles vão chegar A gente acerta eles Os torneiros ficam aqui Deixa eu acertar a galera que está vindo ariate ali Balesteiras aqui também A gente vai derrubar esse ariate aí Vocês ficam aqui Certo Barbalongas Está vendo aqui uns acólitos de rachute Que parecem ser bem fortes Acho que vou colocar os matadores para machucar eles Os matadores Também são uma ameaça intensa Bom, vou colocar então aqui O Al-Qaeda aqui O Auric aqui também para lutar Barbalongas Siquem aqui Vocês aqui A gente vai vendo aí onde vai precisar mais depois Tem arqueiro aqui atrás ainda Coloca Aqui Bom, acho que é isso Todos aqui sem modo guarda Você também já está Acho que é isso Vamos lá galera Provavelmente vai todo mundo morrer aqui Mas Como eu disse Os anões aqui estavam desmerecendo as invasões Achando que não era nada demais Não sabiam quem estava mandando No roleplay que eu estava fazendo no caso Como eu não tenho a cidade principal da província Eu não tenho as torres melhoradas infelizmente Então não dá para derrubar nenhuma torre deles Teleféz Os anões Os anões É, serão muitos mísseis aqui que vai dar a gente Foco o ariate com certeza aí Parece correr aí Acabem os acordes de Rachute, pra cima deles O que você tá indo? Órico, os caras estão aqui Quebraram um pedaço da muralha aqui, com o canhão Agora infernal até a gente correr Agora tem essa ameaça intensa, mas os matadores vão dar bastante dano em vocês Tá, deu tempo de bloquear aqui o portão Tirando o canhão de magma ali agora Ó, tem gente batendo o nosso portão aqui, eu vou ter que descer um grupo aqui pra defender Que são os Trolls Agora o canhão é com vocês 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 Que ficar tomando tira de foguete aí, não tá rolando não É, atira aqui no meio dos aniquiladores, catapulta Os Trolls correram A defesa do portão permanece A defesa do portão permanece A defesa do portão permanece Atira dos devastadores ali agora Vocês podem atirar tudo aqui nessa guarda infernal Como é que tá aí, Auric já matou 41 Marqueladores sofrendo aqui Mas deu pra machucar bastante o exército deles aqui Ah, estamos 500 Atira no estrogol de lava ali, canhão Tá vindo mais Quem é que nós? Não me engane 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 Eu acho que meu lor É um guerra de vingança É um guerra de vingança Eu não me engane Não me engane Não me engane Puta no estrogol Operatório Não me engane Não me engane Ah, deu pra machucar bastante dos Trolls aqui de novo Os Trolls voltaram, atira neles, cadê a fotinha dos Trolls para clicar? Não consigo clicar neles? Tirando os Trolls Só tira alguém aí o canhão, por favor Descer um grupo aqui de War Infernal Para os canhões do canhão Tentar virar aqui e dar uns tiros neles Acho que não vai dar tempo não É, galera, não são brincadeiras não Mais forte que a invasão do ar aqui, ó Enquanto isso seguimos aqui machucando uma galera aqui em cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí I aí E aí E aí Mascar mais os anéis do caos aí Auric Mas sobrou só Auric na batalha porque ele é inabalável Tomaram os portões, tomaram ali o beijo da muralha Eu acho que é o que deu né guys Se fosse começar sozinha seria mais fácil mas... Obviamente que eles vão atacar com um só né Só os matadores inabaláveis também e o Auric lutando agora, vamos lá A gente já desistiu A gente já desistiu A gente já desistiu A acelerada aqui até conseguirem pegar a cidade ou matar o Auric O que aconteceu primeiro 128 kills para o Auric Ah, que foi lá Tô nem descriminando nem alinhados inimigos, tô atirando em todo mundo Agora dá tempo de eu matar pra ficar abaixo de 10 Infelizmente Saiu uns wyvern agora Agora eu morri Derrota corajosa Ok, deu pra matar só o canhão deles por completo e uma guarda infernal também Bom, eles devastaram então eles não vão recrutar nada que eles perderam Fogo neles, melhorar a relação com o Rochland O verdadeiro rei de 8p Vou pegar o ataque de Capelburg Muita ele Vou se eu voltar pra ajudar aqui porque A evasão do Ark é muito menos ameaça pra gente do que A evasão dos anéis do caos Vamos ali pegar aqueles que estão ali em cima primeiro A gente vai descendo depois Vamos aqui, vamos colocar... Não dá pra ir pro taca da puta Eu termino com os 4 matadores gigantes aí mesmo Grim, vamos lá atacar esse cara aí Vamo lá testar o nosso exército De bucaneiros contra os anões do caos Ok, é uma batalha que não Mais de um bem plana Que ajuda a gente a acertar nossos Nossos tiros Vamos espalhar bem a galera aqui Temos aqui um golem Golosso na real né E vai ser bem chatinho se a gente não derruba ele Vou levar aqui meus girocopters que são antigrandes Pra ficar dando tiro nele Embora tenha esse grande taurus aqui também que é bem chato né De qualquer forma será uma batalha difícil De qualquer forma será uma batalha difícil Vocês aqui fiquem juntos aqui Vocês aqui fiquem juntos aqui Você fica aqui perto aqui dos canhões Os trondeiros fiquem aqui Os ferronetes aqui Generadores de explosivos aqui mais na lateral E vamo ver o que a gente consegue fazer contra os anões do caos com esse exército aqui Improvável Uma luta Vamo dar um move aqui nos canhões Só com alguns tiros de canhões Só com alguns tiros de canhões Só com alguns tiros de canhões é suficiente pra machucar o... As aidade deles Vamo passar com explodir eles Vamo passar aqui em explodir eles Vem com bombardeiros, passa aqui por cima também, vamos bombardear eles. A gente não mata aqui agora, tem uma galera deles correndo. Carronetes, vocês precisam atirem na galera aí, meu querido. Helicópteros, tentando derrubar esse canhão aqui. Tá, eles já eram, o próximo. Vou ouvir aqui vocês, trondeiros, mira no toro deles ali. O canhão, mira ali em uma das unidades deles. Tirem esse centauro deles. Tirem! Helicópteros, vai pegar o Colosso, vocês vêm aqui acertar. Pode ser essa Guarda Infernal aqui. Vem! 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 Pode atirar, gente, não é para abraçar eles não, tá? Pode atirar. Atirar, atira, 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 não é para abraçar ninguém. Isso! Vem! 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 Novo! Não, não! Deve ser o Poster! Não! Pronto! Estou fora! Senhor, General Poster! Deve ser o Poster! Deve ser o Poster! Muita! Aqui se eles chegarem perto do meu exército ferrou né, os monstros são fortes Esse aqui foi o teste supremo apesar do Grimm Seria muito bons com os esperma e o canhãozinho de volta Muitos grupos deles morreram aqui, só os monstros ficaram de pé Mataram meu senhor Faltam uns canhões de lançar chamas aqui, mas esses canhões são muito fortes para qualquer unidade Os monstros são extremamente fortes Ai de boa A gente refaz os exércitos depois A gente tem uma vez O Colossus e esse touro aqui ganham praticamente pra eles E esse Taurus aqui Vamos atacar esse bicho ali Vamos ver se eu machuco mais o senhor deles ali antes de acabar Acabou-se, levantou corajosa Infelizmente não deu certo, mas a gente conseguiu machucar bastante o deserto deles aí O que ferrou mesmo foi os monstros Então vamos botar aqui um senhor qualquer Fica aí em cara com oito picos, esperar aí o Grimm voltar E vamos recrutar aqui de novo essa galera que Estava na deserto Então três canhões Pega dois strondeiros aí já Morgos continua a sua viagem que vai ser longa meu querido Então você pode continuar vindo pra cá Temos que ir lá para Forte do Bronze A cara de tome eu vou melhorar você para nível 4 Ou seria melhor esperar aqui para melhorar essa cidade Só que vai demorar sete turnos né Então é melhor melhorar aqui mesmo Que eu melhoraria a toa aí no caso Se bem que já está nível 2 a toa aqui Então talvez a gente não Não precisa melhorar tanto Não pode botar uma muralha aqui no plano perdido Põe esse aqui dos matadores Vou até falar com o cara do mod depois para ver se ele não consegue colocar os senhores dos anjos do caos aqui para... Com uma das exército você veja um senhor do caos Fica mais legal Eu sei que tem os senhores para você colocar Melhor aqui cara que as garrar também Melhor esse daqui Acabou o dinheiro Vamos começar Vamos começar Vamos passar o turno mais uma vez Chegou muito perto de ganhar aquela batalha com o Grimm ali O que ferrou mesmo foi aquele bicho voador ali Mas que ele nem usou as magias Acho que tem uma aura que ele reduz a sua resistência ao fogo E ele tem aquela magia da coluna de fogo Então é um combo meio mortal Na real Ainda bem que não usou E também diferente dos anões normais Os anões do caos aqui eles tem cavalaria Então Que já é um dos maiores contra-ataques para lutar contra os anões Então fica bem mais fácil para eles Aí você junta monstros com cavalaria Fora as infantilidades que são tão fortes quanto as suas Um pouquinho até mais Aí você tem o combo perfeito aí O Ulfric se matou Vamos lá Império, vamos dar ali O cara que se enfrentou ele nem machucou o culo aqui Como assim? Aí você se matou Aí você se matou Aqui ó Você foi colonizar uma cidade velho Você se matou totalmente Até os esquerdos que estavam ali em Zavasa que podia ter matado o Arkham agora Vamos lá Vamos lá Agora Minha senhora está causando muita baguncinha aqui na minha região Vamos lá 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 Eles estão abençoando os seus servos enquanto eles estão matando os reféns. Tecnologia pesquisada. Investiram no matador. A cólera dos matadores não é algo que o inimigo quer ver. Eles não temem a morte. Eles ansiam por ela. Sacos para todo lado. Bom, esse exército aqui de cima está bem machucado. Eu acho que eu vou me jogar ali no meio mesmo e tentar bater... Nele. Ele está se recuperando. Mas provavelmente esse cara aqui vai querer me atagar também. Então... Não sei se vai dar certo. Ou eu poderia descer aqui e ajudar essa galera aqui em baixo. O que você quer? Minha angústia põe bright. Vamos pegar mais dois tron deles aqui. Que no próximo tron a gente já termina de matar o exército. Eu acho que dá. Morgos, Morgos, Morgos... A gente foi em Marsha para subir a atrição, né? Se bem que até aqui está de boa. Então vamos usar Marsha o máximo que der aí. Que esse chegue mais rápido. Não dá para a gente alcançar o Arkham aí e terminar de matar ele? Dá. Então vamos lá chutar o Arkham no campo de batalha. Ok. Não vamos fazer igual a resolução automática e suicidar aqui o Dramar Montelo sozinho. Porque por algum motivo só ele quer lutar, né? Coloquei esse fantasma na frente. Marteladoras de escudo fica aqui. Vocês aqui. E temos que correr para cima deles porque eles têm três canhões do caos para incomodar a gente. Não vou colocar os quatro guerreiros lá na frente porque eles têm cavalaria. Então não é ideal fazer isso. Matadores que tem aqui. Regimento anomado de Barbalongas aqui. Montelo pode cair atrás mesmo. De preferência no finalzinho para não atrapalhar a minha seleção. Vamos para cima. Atira aqui nos canhões dos infernos, é melhor. Os clãs se unem! Vengeance! Bennu! 古 flaiu! Passa! Mas tiveram muitos senhores. Eu escolhi os seus modelos bem! Teantos de 표stórios com si! Carro e claro! predefinidas-se a Adoption. Neg存! Perder do AqueJAZ! Tendo coro! suck isso! Espés! O Aquejado sai! Amadora! De mais que instagram às dir den controle. Você pode se aproximar do montelo só para dar o bônus de ataque à distância para a galera. Vem aqui pegar o cano dos infernos de vocês, já que eles abriram uma brecha. Tem alguém batendo com tudo aqui, é o Ark. O Ark com todos os itens dele não é brincadeira não. O Ark com o rabo da arma, quando a gente acaba. Apera não acaba com a invasão e a gente acaba. Todos vocês focam o tiro aqui no gigante. Essa é uma ordem! Vem pra cá, flanqueia aqui, os escolhidos. Estamos chegando. Pega esse cães de guerra aqui no caminho. Eles já vão correr. Agora sim, pega o cães dos infernos. Os marteladores voltam aqui. Derna, pra vocês não subirem. Você sai fora, velho. Não tava brigando com o Belegar. Vem ajudar aqui, vocês dois tirando aquele gigante. Briga com o Belegar. Se você é Zeke, mano. Tá fugindo dele. Vem só pra cima do ferreiro Murk. Só falta o Arkion, que é inabalável. Comparado com o exército dos anões do caos, o exército do caos é... Comparado com os anões do caos, esse exército aqui do caos é nada. Chega a dar vergonha. E com isso a invasão do caos começa a se encerrar. Ok, não perdi nenhuma unidade, isso é bom. Vamos ocupar aqui. Depois eu tenho a cidade pra alguém. Bastão proibido. Seu artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos de magia, mas nem detrimento do seu usuário. Assassino da perdição. Mesmo que o Escolhido Eterno desperte novamente, ele sempre será obliterado. Derrotou o Arkion ou o Escolhido Eterno. Beleza. Bom, essa cidade de Capellburg eu vou ter que pegar pra Thalabeckland. Thalabeckland, Capellburg. Cadê? Isso aqui pra gente vai perder. Aí... Depois eu trego isso aqui pra Ostermark. Sobe aqui... Espero que não tenha escape a favor do bronze. Bom, esses exércitos aqui tem mais Organs. Então esse aqui tá bem mais fácil do que os que estão lá embaixo pra enfrentar. Pesquisa aqui agora, coloca... Põe esse aqui que reduz o tempo de recrutamento dos ferronetes Esse teste para ficar desse lado aqui com o negócio subterrâneo ia ser ótimo É que se eu ficar desse lado aqui, esse cara vai vir me atacar com os dois exércitos juntos Aí não vai dar muito certo Eu acho que vale a tentativa, vamos lá Afinal temos que cuidar dessa invasão é impossível, estamos sozinhos aqui Digamos que nossos aliados não são muito úteis se você não estiver jogando um cop Então... Aqui está ótimo para montar o exército também, já tem tudo que eu preciso aqui De canhão de nossas chamas Vou pegar um cara qualquer aqui, só para recrutar as unidades para mim E passar lá para o Belegar depois Então pega aqui, eu quero dois canhão de nossas chamas Ahn... Giro Bombardeiro Torpedo de Trolls Eu sei que acho que para o Belegar só falta o canhão mesmo Que eu vou substituir... A Isla Sangores E uma dessas unidades para um patrulheiro Provavelmente um patrulheiro Mas vou tirar um Barba Longa também E acho que vou botar outro matador no exército E a gente põe um matador gigantes Então por enquanto só isso mesmo Não vou entrar para a reposição dessa galera aqui Pode ser útil Não! Tem aqui para Waldenhoff Tem esse exército aqui Que possivelmente vamos ter que lutar contra ele Assim que esse exército se recuperar a gente Parte para a ofensiva A B-Shaven eu passo para Alcermark No próximo turno Mas eu já revitalizei a força do Império É só eles partirem para a zona do caos Acelerar até chegar a vez do caos Acelerar até chegar a vez do caos Estou forte atrás da criação de def... Eu estou forte atrás da criação de def... E a Criação de deficiência Acelerar até chegar à vez do caos Agora eu só tenho o exército do Cooler aqui mesmo Se o exército do Cooler morrer acabou a invasão Pelo menos é do Archeon Perdi a razão para conversar com a Bretonnia Aparentemente porque Mocilom pegou Languille Pelo menos é do Archeon Pelo menos é do Archeon Pelo menos é do Archeon Tá, eles realmente vieram com dois Archeon aqui para cima de mim Eu vou recuar Ok, eu acho que o outro não vai ter alcance É, teve alcance mesmo assim É, complicou um pouquinho para mim Vamos lá tentar machucar esse exército então os três aqui Acho que vai dar para fazer um estrago neles Ok, bom, achei que apareceu algum reforço atrás da gente Mas aparentemente não, então Vamos colocar aqui os patrulhos de Bugman aqui na frente para incomodar eles Os três Barbalongas que tem aqui Esses outros Barbalongas aqui bizarros aqui É o da Ordem dos Guardiões Vamos ver se vocês são fortes, hein A Ordem aqui da Muralha de Pedra também fica aqui Separa os matadores gigantes aqui Separa os matadores gigantes aqui E vamos para cima deles E tentar dar o nosso melhor aqui, velho Eles vão ficar lá atrás esperando o reforço, óbvio Eles não são tão bestas assim Eu devia ter lutado dentro do nosso subterrâneo mesmo Enquanto isso a gente dá uma olhada nas unidades novas aqui Essa aqui é a Ordem lá dos Guardiões, né E essa aqui é a galera lá da Muralha de Pedra Onde está o tronco? Minha mão! Coloque-os! 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 Sim! Vem como você manda! Coloque-os! 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 Não se desculpe! Coloque-os! 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 Seu loque! Capre-os! Esses aniquiladores fazem estraga em velho, copo de batalha. Muitos aniquiladores fazem o que vocês fazem de melhor aí, matem. Peguem esses devastadores. Vocês se preparem para flanquear essa galera aqui. Vem rápido! Vem rápido! E agora nós vamos vencer! Os objetos que estão aqui! Vem rápido! 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 Tiro aqui essa guarda infernal... Óbvio, nós vamos nos afetar! O Senhor tá apanhando muito, dá uma voltada diferente, vamos já! Vamos pegar aquele canhão de magma ali, vocês! Caraca, mano, muita superioridade de projeto que eles têm, mano. Acho que é a facção mais difícil que eu enfrento nesse jogo, sério. Pegue os aniquiladores, eles que são o problema aqui, tá chegando mais gente ainda. Tá, vocês vêm ajudar aqui, vocês vêm pra cá. Nossa, tá os dois senhores em cima do meu carinho. Vem pegar esses devastadores aqui. Vou pegar bem essa ideia de projétil aqui. Nossa, eu já matei muita gente, mas acho que eu tô nem perto de ganhar, aparentemente. Mas os maçadores gigantes fizeram uma diferença aqui, velho. São muito fortes. Sem condições, velho. Ou é enfrentar na muralha, que é onde eu dei mais chance. Em campo aberto, os anônios do caos são quase invencíveis. Eles são bons em tudo, velho. Perdi. Sobrou os matadores aí, velho. Tá doido, mano. Matei o exército inteiro com as deles e ainda assim, tá perto de ganhar. E não para de vir gente, não sei porquê. Eu acho que já tinha 40 no campo de batalha. Nossa, só acelera, né? Fazer o quê? Que saco, velho. Tem que montar um exército com 19 matadores gigantes pra brigar com os anônios do caos aqui. O único jeito. Eu vou matar esse cara aí pra você descer lá e ajudar um outro contra o exército. Eu vou matar o exército. Esse aqui é o que tinha mais orques dos exércitos que vieram, então esse é o mais fácil mesmo. É praticamente igual ao exército que veio da outra vez, na segunda invasão. Audácia, esse indivíduo não é covarde. Envolve-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Desce aqui então. Então, covil. Coloca aqui. Esses matadores gigantes são muito bons, é sério. Eu tô impressionado que eles conseguiram sobreviver ainda. Bom, você já recrutou bastante gente, acho que dá até pra terminar de matar esse exército aqui, né? Exatamente. Só perdi os trondeiros ali. Mas eu recrutei um turno isso aí, então terminei de matar ele. Então, volto pra cá. Noneta do Prospector, os anões são ótimos fabricantes de lente. As nonetas deles causam inveja em todos os ungues, menos nos elfos. Calhordas. Então, coloca aqui dois desses felonetes aqui, com maior dano de projétil. Na verdade, eles têm menos dano de projétil do que os trondeiros. Esses são melhores em outras coisas, mas o dano de projétil deles é menor. Mas eu acho que vocês já recrutinam. Já câncer em forção. Ai, não. Próximo turno, talvez. Bom, Belegar, vamos começar a ir lá pra cima do Kulek, que falta. Então, o Bechaffen vai pra Ostermark. Cadê o Ostermark? Bechaffen. Pronto, agora estamos com a Provenciteira de volta aí. Espero que façam bom uso. 15 turnos para a gente pegar Crescimento aqui, hein? Nesse último slot de recrutamento que tem disponível, coloca... Mais um desse aqui. Quantos turnos até o Grimm voltar? 3 De boa. O Morgos. Vamos usar aqui um caminho subterrâneo. Mas era do Morgos, eu podia fazer focado em vários matadores. E aí eu queria ver se as anões do caos conseguiam segurar. O cara que eu tenho medo de não construir muralha, né? Então, o nosso projeto de torre está horrível. Foguei mais uma unidade de recrutamento. A guarnição é forte, mas a força da torre está fraca. A gente vai ter que esperar mais um turno aí para recuperar esse exército, meu querido. Não consegui prejudicar a reposição, infelizmente. Não consegui prejudicar a reposição, infelizmente. Imagina os anões do caos se vierem com todo esse esplendor que esse monge tem no jogo. Tem até pena de quem gosta de jogar com os guerreiros do caos, porque os guerreiros do caos comparados com os anões do caos, mil vezes melhor os anões do caos. Olha a força que esses caras têm em campo de batalha, com tanta de máquina de guerra, monstro que eles têm, projétil. É sinistro, velho. Aquela infantaria que atira foguete, velho. Nossa, velho, é muito forte. Não quero paz. Instauraram a facção de Midland, a Tileia que fez isso. Muito bem, Tileia. Pode ser útil. Vamos ver agora o que nossos queridíssimos vão fazer aqui. Mas, cada batalha que eles ganham, estão tomando uns golpes pesados. Não dá tão fácil pra eles não. Ok. Ok, só chega de saque, coloca aqui, só colocar os pontos da galera aí, tenta prejudicar mais uma vez, só não esqueça de fazer isso depois, agora conseguiu, é bom que ele para de recuperar o exército, bom gente, então vou sair essa parte por aqui, na próxima parte continuamos nossa guerra contra os anões do caos aqui, que chegaram de surpresa nessa invasão, mas acho que conseguiremos sair tranquilamente, por enquanto só perdemos uma cidade para eles, então a situação não estava tão ruim quanto eu esperava, ainda bem que a gente conseguiu morar em muitos lugares, senão já estaria devastando tudo, então gente, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, vejo vocês na próxima parte da campanha do Belegar, e tchau!